É hora de fábrica dos óculos por aqui e antes de mostrar isso aqui Gustavo eu quero começar mostrando esse Ralph Lauren maravilhoso que eu estou usando porque ele é muito mais do que lindo ele é maravilhoso é aquele óculos que tu pode ter um só porque ele combina com tudo chique atemporal e a gente consegue assim ó sem maquiagem que eles dizem só tem um óculos e vai lá e esse teu aí também é lindo né também estamos fazendo um parzinho de Ralph Lauren aqui e hoje o Gustavo trouxe essas peças incríveis e eu quero saber o seguinte Gustavo qual é a definição de uma boa compra de óculos assim cara hoje a gente vê muitos clientes chegando com pressa a pressa inimiga da perfeição não tem a gente chega com pressa entrega a receita me dá o preço dessa lente aí tu convida para sentar tu mostra as amassões não ia diferente o óculos de uma roupa não é que o óculos vai usar ele todo dia e a pessoa faz uma receita e vai ficar dois anos três anos com o mesmo óculos não tem que ser bem escolhido né tem que ser bem explicado para o cliente não perder dinheiro para ele não gastar o que ele às vezes não pode ou gastar de menos a gente tem as opções desde as lentes simples até as lentes mais top então a pressa a pessoa chega com pressa lá não faz um bom negócio então tem que separar o horário é para isso que a fábrica dos óculos também atende aos sábados e me diz uma coisa Gustavo se a pessoa não tem um horário para ir durante o dia e quer ir no final do dia tem como avisar a gente faz o atendimento domiciliar a gente fecha a loja faz o atendimento domiciliar é simples né mas o importante é que o cliente dedique algum pelo menos uma horinha chegar lá com calma explicar receber as informações e não sai correndo não é porque a pessoa aí eu tô com pouco dinheiro né e eu não posso gastar muito mas então vamos conversar a gente na conversa a gente ganha dinheiro sim você tem também opções que cabem em todos os bolsos eu acho que seu principal né então assim um óculos bem escolhido ele tem aí por dois três anos tranquilo e se tiver condições de comprar mais que um óculos hoje um acessório né com certeza a gente virou um acessório de moda não é tanto para o homem quanto para a mulher não é antes era só da mulher hoje não porque ele ele faz parte da composição do nosso visual todos os dias e eu acho que as pessoas estão entendendo cada vez mais a importância da imagem não é tanto para o sucesso pessoal quanto profissional e o óculos é um componente super importante para isso porque ele está conosco todo dia em qualquer momento e ele vai mostrar a tua fisionomia né isso aí além da qualidade da visão ele chama atenção então tem que ter tem que dedicar aqueles minutinhos para conversar com a equipe da fábrica dos óculos seja no atendimento domiciliar e daí tem que ter a receita ou então direto na loja com certeza você vai encontrar aquele modelo que fica perfeito para você e que cabe no seu bolso com certeza é isso aí essa é a dica meu escolhido de hoje da fábrica dos óculos é esse Ralph Lauren maravilhoso eu não tenho outras palavras para ele se não maravilhoso claro que você encontra lá na fábrica dos óculos este e outros modelos mas esse aqui é um óculos que ele combina em todos os tipos de rosto é aquele assim que quando a gente não quer se maquiar com a quarta da manhã só enfia um óculos e sai a manhã de paixão com certeza e aí